Olá pessoal, beleza? Pessoal, meu nome é Andrésia, sou personal trainer, sou formado em educação física e pós-graduado em fisiologia do exercício com aplicada clínica, tá bom? Eu trabalho na área há 5 anos, pessoal, tô muito feliz de estar aqui com vocês na EMPRO, tá? É uma academia 24 horas, beleza pessoal? Pessoal, ó, a nossa aula vai ser sobre técnicas, exercícios e técnicas de corridas avançadas, beleza? Pessoal, a gente vai precisar de dois materiais, tá? Os mini-bunds, que são elásticos, beleza? E os terabunds, que são elásticos maiores, vou até mostrar aqui pra vocês. Os mini-bunds, tá? Beleza? Os terabunds, deixo aqui, filho, já na porta pra preparar a aula, fechou? Pessoal, a aula, ela consiste em 20 minutos, tá? E, vamos lá, fechou? Pessoal, o primeiro exercício que eu vou passar pra vocês vai ser o abdômen remador, tá? Com o técnico de corrida, fechou? Vai ser um minuto, fechou? Vou zerar ele aqui pra vocês. Vamos lá. Vamos lá. Um minutinho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 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 treze. Deu! Um minuto certinho. Beleza, pessoal? Tudo bem? O próximo exercício que eu vou passar pra vocês vai ser um exercício chamado alcance, tá? Alguns conhecem como estífio no lateral, mas o diferencial desse exercício, ele se chama alcance pelo fato do tronco descer até o sol, beleza? Movimento tronco baixo, esse exercício é pra parte posterior, tá bom na perna, da coxa, bíceps cerebral e bíceps tibial, fechou? Vamos lá. Bíceps tibiais. Vamos lá. Vou pegar aqui que vai ser um minuto a cada lado, fechou? De frente por aqui. E assim o tronco. Um, dois, três, quatro, cinco, ó. 6 7 8 9 10 10 10 11 12 13 13 16 17 18 19 20 Trocou Vai trocar o lado da perna Beleza? 3 4 5 6 6 7 5 3 4 5 6 5 6 5 6 6 7 8 9 20 4 4 5 6 6 5 5 6 6 7 8 8 9 9 10 10 9 10 11 11 12 12 12 13 15 12 12 12 13 13 14 15 16 16 17 17 18 18 18 19 20 20 20 20 20 20 18 20 5, 4, 3, 2, 1 Viu? Pessoal, descansa um pouquinho A gente vai pegar a fonte de água, tá? Pode pegar e deixar do lado Porque vai pesar Pessoal, o próximo exercício que a gente vai fazer Vai ser o exercício voltado para a parte do quadril, tá? Que o corredor usa bastante É o exercício de quadril com miniband, fechou? Vou até colocar aqui, ó, o ponto do pé Esse exercício agora vai ser deitado, fechou? E o cronômetro aí vai ser um minuto, bora? Vou passar aqui A gente vai usar a cadeira também depois Vamos lá Direto 1 3 4 Estende total 1, tá? 5 7 8 9 10 11 12 13 4 Expira com o trói abdômen 15 15 16 7 18 19 20 21 22 20 segundos 25 Bora 28 29 30 30 30 10 Segundos 5 4 3 2 1 Deu Descansou 30 É, pessoal Vamos lá Vamos lá Isso aqui foi pra fiz sua squadril, tá? A gente usa a corredora do Zão, a gente subira, tá? Vamos lá Trabalhou bastante o Zão Vistantanense Vai ser um minuto cada lado, vai ser um afungo búlgaro com o movimento de elevação do joelho, como se estivesse fazendo um skipping alto. Fechou? Provavelmente ligou um minuto cada lado. Um pé no sofá ou na cama, tá? Foi? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, agora, nove, 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 dez, onze, treze, dois, quinze, dezenseis, dezessete, oito, oito, e neve, vinte, segura vi, 21, vamos ao tronco, 22, 23, 24, 25, 26, vai trocar, entendeu? Troca o lado, tá pesando o negócio, né? Vamos lá, vamos lá, gente. Giratão. Segura. Dois. Dez. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove, dez, nove, treze, fora, quinze, acabando, dez segundos. Fui. Descansa. Esquisou, né? Descansa um pouquinho, quinze segundos. Nove, dez, nove, dez. Pessoal, o próximo exercício vai ser um movimento de flexão, como se fosse um burpe, beleza? É uma flexão mais um skipping, beleza? Vai ser a duração total de um minuto, fechou? Descansou? Bora, três flexões. Vamos lá, um, dois, três, skipping, um, dois, três, quatro, bora, um, dois, três, skipping, um, dois, três, quatro, vamos lá, um, dois, três, Foi um a mais dessa vez, um, dois, três, quatro, bora, mais um, um, dois, três, skipping, voltou, um, dois, ao braço, três, quatro, um, dois, três, deu, Deu, pausou, ou eu me monto, beleza? Descansa um pouquinho. Pessoal, o próximo exercício que vamos fazer agora vai ser um exercício chamado biométrico, tá? Ele é um agachamento, uma elevação de joelho, tá? Fechou? Tudo bem? Vamos retornar agora. Por último, depois, vamos fazer um pouquinho de alongamento, tá? Fechou? Bora! Vamos lá! Faz um agachamento, um, e limpo. Dois, três, quatro, cinco, seis. Agora, segura. Agacha, vai lá atrás. Trinta segundos. Trinta segundos. Trinta segundos. Trinta segundos. Trinta segundos. Quinze! Trinta segundos. Trinta segundos. Meio. Trinta segundos. Entre os anos 6. Aço pouco. Garabilidade. Agora fez, né? Amém, pessoal. Pessoal! Falar um pouquinho a importância do alongamento, tá? Que a gente vai fazer agora, tá bom? Até pra evitar dores musculares tardias e futuras contraturas, beleza? É um treino um pouquinho mais pesadinho, mais cansativo, tá? Por isso que eu vou passar no final um pouco de alongamento Até pra tirar essa musculatura um pouco rígida, fechou? Vamos lá? Abaixar o tronco, apoia no joelho, apoia no calcanhar Desce o tronco lá na frente Como a gente trabalhou bastante flexões de quadril, a gente vai dar uma alongada dele agora, beleza? Vamos lá? Pise lá na frente Esse joelho vai projetar pra trás, tá? Não vai ficar em cima dele Segura Vai trocar o lado, beleza? Voltou Bom, piso de mandar Desce o tronco Fechou Pessoal, vai cruzar a perna, beleza? Na frente da outra E vai dar esse tronco Daqui pra parte posterior, beleza? Voltou devagar, troco lá do outro Voltou devagar Voltou devagar Ponto pela trás Até pra padrícia, precisar nosso encurde, pra fazer bastante Ponto pela frente Voltou devagar Postulho lá do outro Petróbio em ar Pref petty Bežscenes Bíceps, tá? Juntou, troca. Volta devagar. Trapézio, pescoço. Tocou. Beleza, pessoal. Vamos lá. Pessoal, agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui, tá? Pessoal, vou falar até um pouco sobre as próximas aulas, tá? Tá? Próxima aula, aguardo vocês, beleza? E tem uma novidade, tá? Uma notícia muito boa. Pessoal, temos cinco modalidades aí pra vocês acompanharem na Academia You Pro, tá? Só vocês acessarem YouTube, tá? You Pro, ou Academia You Pro 24 horas, tá bom? Com mais de 600 profissionais aí pra poder passar diversas modalidades pra você, tá bom? Pessoal, se vocês tiverem interesse de me seguir no Instagram, é personal.andresareis.com3is, beleza? Segue lá. Agradeço muito estar aqui com vocês e aguardo vocês na próxima aula, beleza, pessoal? Isso aqui foi o finalzinho da aula de alongamento, tá? Dá pra evitar futuras dores aí tardias do treino, fechou? Um abraço pra vocês e até a próxima. Tchau!